Olá, tudo bem contigo? Tudo bem com você? Seja bem-vindo novamente ao canal. Vou falar um pouco do Google Workspace agora, como você ativar algum serviço e como você desativar algum serviço para o seu domínio, para a sua empresa. Eu passei por uma situação recente, na verdade ontem para hoje, no qual uma cliente me solicitou que estava tendo um problema lá, que era exatamente isso aqui, deixa eu mostrar para vocês. Serviços indisponíveis. O cliente estava tentando usar e não estava conseguindo. Observe isso aqui. Vou mostrar porque é bom aqui e ver na prática. Olha só. A pessoa chegou aqui e digitou Maps, ou no celular, ou no computador, não importa. E aí apareceu isso aqui. Olha, você não tem acesso aos serviços do Google Maps. Faça login na sua conta, com o admin console, ou para ativar esse serviço. Então esse é o problema. E como a gente resolve isso? Vem aqui comigo que eu vou te mostrar de uma forma bem simples como você resolver isso, como você fazer essa configuração dentro do seu sistema de administração do Workspace. Então se você tem uma conta única só, ou uma quantidade enorme, não importa, e você quer criar esse, ativar esse serviço, é dessa forma que você vai fazer. Olha só. Vem aqui comigo. Eu deixei aqui já de cara, né? O Google Workspace está aberto. Você vai vir aqui fazer o login na sua conta. Eu já fiz, mas eu vou mostrar como que você faz. Você pode entrar pelo Gmail também. Mas você vem aqui no Workspace, digita Google Workspace.com, né? Workspace.google.com, e ele vai abrir essa tela, de acordo com o seu idioma, e você clica aqui em admin console, e ele vai te pedir usuário e senha. Depois que você entra com o seu usuário e senha, ele vai cair, obviamente, aqui dentro do serviço do Google, né? Que é o admin. Vamos colocar aqui que eu estou dentro de uma conta de um admin aqui de um cliente. Ok? Agora, como que eu faço para administrar e acessar esse serviço? Se você pesquisar como ativar ou desativar serviços, o Google vai te mostrar o ativar ou desativar serviços adicionais do Google. Você tem os procedimentos, como que você faz, e tem, inclusive, um atalho que você pode chegar aqui, ó, é, serviços adicionais do Google, ele vai direto. Então, você pode pesquisar também, já com a sua conta de administrador logado, ele vai te falar se for uma conta comum, ele vai te falar que você tem que logar na conta de administrador. Então, estou aqui dentro dos procedimentos normais, né? Fazer login. Na hora que você clica lá em administrar domínio, nesse caso aqui, eu não estava com o e-mail, mas se você entrar pelo e-mail, a outra forma, vou te mostrar também como você faz, olha só. Se você estiver aqui, que geralmente a pessoa entra no próprio e-mail, né? Então, estou entrando aqui no e-mail da empresa, você vai clicar nessa engrenagem e clica aqui em gerenciar essa organização. Vai cair no mesmo lugar. ou você simplesmente digita, se você quiser, admin.google.com e ele vai cair dentro da sua administração, ok? Então, você vai vir aqui nesses três botões, desses três riscos aqui, né? Que é onde o menu que está oculto, ou você diminui, né? Para poder caber tudo. Vai vir aqui em apps. E aqui você tem serviços adicionais do Google, ok? Então, clicando aqui, ele vai te mostrar os serviços adicionais. Eu entendi isso aqui, né? Está aqui os serviços adicionais do Google. Lembrando que eu digitei aqui Maps, né? Eu fiz pesquisa aqui no Maps, por exemplo. Google Maps. Ele abriu aqui para mim, eu cliquei aqui no Google Maps e ele vai falar que esse serviço que eu não tenho, que esse usuário não tem. Isso funciona para você ativar o serviço como para desativar o serviço também, se você não quer que aquele usuário, aquele grupo de usuário, aquele domínio, isso eu não tenha, ok? E eu vou vir aqui agora, mas eu quero ativar esse serviço. Então, eu vim aqui, cliquei em apps. Outros serviços. Esse aí é outro serviço do Google e vou procurar aqui. Observe que aqui tem vários serviços ativados e alguns desativados, está vendo? Uns desativados aqui por padrão. O blog está desativado. Então, se o cliente quisesse, eu iria ativar. Tem aqui o Google Canva. Canva, né? Tem o Classroom. Tem uma série de outros aqui, ó. O Web Store, tem vários. E eu quero achar aqui o Google Maps. Está aqui o Earth também. Google Fotos, está ativado. Maps, está aqui, ó. O Google Maps está desativado. Agora eu vou vir aqui. E clico em ativar para todos. Ativar. Ele fala que pode levar até 24 horas para isso se propagar para todos os usuários. Mas nós vamos testar aqui agora. Clicar aqui agora no e pedir para recarregar o serviço. O serviço ainda não está disponível, como foi mostrado lá. O serviço ainda não está disponível. Vou jantar aqui o Maps novamente. E vou clicar aqui no Google Maps. Pronto. Ele está me mostrando o Google Maps. Perfeito? É isso. Deixa eu buscar aqui. Pronto. Funcionando normal. Essa é a forma de você ativar serviços ou desativar serviços do Google Workspace. Lembrando que também você pode criar grupos. Isso aí é um assunto um pouco mais... É apenas uma configuração interna que você pode fazer também. Eu quero criar um grupo de usuário que permite apenas aquele grupo de usuário que tem acesso a esse serviço. Dentro do sistema, você consegue também, aqui dentro do Google Workspace, você criar grupos específicos ou e-mails específicos para ativar um outro serviço. Imagina que você tem pessoas que trabalham de forma externa e que precisam desse serviço, mas você não quer liberar para todos o Google Maps ou qualquer outro serviço, o Google Fotos, e assim por diante. Você pode liberar apenas e ou exclusivamente para um grupo de pessoas ou para um e-mail específico. No vídeo de hoje, eu demonstrei como você ativar ou desativar serviços do Google Workspace. Você entra no painel de controle dele, no Google Admin, vai lá em serviços adicionais do Google e ativa ou desativa. Esse serviço pode ficar disponível, demorar até 24 horas para propagar para todos os usuários, porque pode ter uma quantidade muito grande de usuários em alguns domínios. como pode ser instantâneo, como vocês viram nesse vídeo, a gente precisou ativar um serviço que era o Google Maps para um domínio específico e foi resolvido. Senhorita, é isso. Se inscreva no canal, comente aí. Você usa o Google Workspace? A sua empresa usa? Você usa como profissional liberal ou como profissional autônomo? Não importa? Ou como pessoa física? Se você precisar desse tipo de serviço, entre em contato com a gente até rinfo.com.br que a gente presta esse tipo de serviço como receiver do Google também. Tá bom? Um forte abraço. Até mais. Tech Simples na área aí. Se inscreva no canal, deixe seu joinha, faça seus comentários. Tá bom? Fui. Abraço. Valeu. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.